Quanto já se passou Desde quando nos abrimos Quanto já se apagou Quanto ainda resistimos A saudade tentou, tentou O rancor insistiu O desamor se desdobrou Dores mil, quase o fim De você bem junto a mim Dores mil, quase o fim Quantos males que ficaram pra trás Chegaram até a abalar nosso amor Mas quem ama cede tudo de si Esquece a dor até seu rastro apagar É o amor que ao sussurros me diz Que em nossas vidas chegou Pra ficar Que em nossas vidas É o amor que ao sussurros me diz Que em nossas vidas